Olá povo do mar, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a esse vídeo e bora trabalhar porque temos que colocar este barcão no mar Pessoal, entramos numa fase que tá tudo meio que amarrado pro Fausto continuar o teto lá da área de serviço, ele tem que fazer as laterais do teto do cockpit e do salão e começar a proa, então tá tudo meio que amarrado, aí vai lá, vai cá, vai lá, vai cá e aí eu vou pedir ele pra explicar e vocês vão entender direitinho e fica mais fácil, né? Explica aí, Faustino! Começa a semana cheia de gás, na sexta-feira tá tudo... Tô morrendo É, um toquinho assim, ó, tem que tudo botar pro canto que a gente tropeça Explica aí Tá, tô filmando Ó Bom, a gente... Peraí, deixa eu dar espaço, peraí Nós fizemos o telhado ali da cabine Terminamos o cockpit Agora nós temos que fazer a área de serviço Essa área aqui Muito bem A gente tem as transversais lá em cima, que elas são apoiadas naquelas peças lá Cada uma delas tem uma peça, uma transversal que é apoiada lá Onde tem aquele grampo lá na frente, ali é colado Nós vamos tirar, depois vai passar uma régua fora, fora Aqui por cima, até lá naquela peça lá, ó Deixa eu mostrar de lado aqui, Faustino, melhor Peraí, peraí, peraí Aqui, ó Ó Então, é... A peça lá de cima, naquela virada lá, ó Ela vai ser de fora a fora, tá? Muito bem Pra quê? Pra apoiar as transversais aqui da área de serviço Que não tem aonde apoiar E eu tenho que fazer isso daqui Pra fazer isso daqui Eu tenho que fazer outras coisas pra poder botar aquela peça Tem que pegar madeira, cortar Especificar tudo botado num lugar Fazer um encaixe E depois colocar ela passando aqui na certa curvatura, tá? Então, aquela parte lá de cima Feito aquilo ali, eu posso, então, terminar Essa área aqui, que é a área de serviço E da plataforma Que eu não tenho onde colocar as extremidades da... E se eu não tiver onde amarrar as extremidades A curvatura fica errada Aqui fica meio reto Aí fica errado Então, eu tenho que apoiar aqui do lado Não tem onde, eu tenho que criar isso aqui Pra essa régua apoiar Como tá aqui, ó Sem isso aqui Essa peça vai levantar E aí vai ficar reto ali, ó Então, eu tenho que apoiar isso aqui Senão dá errado E pra fazer essa peça do meio Ele teve que fazer lá na proa Quer mostrar a proa, Fausto? É, vamos ver lá na proa Vou te mostrar na proa ali Então, veja bem Esse final de semana eu trabalhei lá Naquela peça que tá atravessada lá, ó Onde estão os grampos Tem grampo ali, tá vendo? Essa vai ser a frente do barco Vai ser a lateral Vai ter harmonia com a parte da frente E aqui tem uma área de lazer Tá, aqui na frente Vai ter bancos Vai ter dois colchonetes Dois colchões pra deitar ali Num lugar já mais coberto E vai ter um lugarzinho pra drinks Senta ali E fica à vontade Aqui na frente, então, tem uma escada Que vai descer Então, você vem aqui Pula na água Sobe pela escada Vai lá, entra Onde tem aquela áreazinha de drink Essas coisinhas assim E se você quer É a noite Tá, tá, tá Tá muito calor Você pode, então, dormir aqui Do lado de fora Onde você não pega O sereno E tá no fresquinho Então, essa é uma área Pra lugares quentes, né? Pra você dormir Ficar à vontade Uma área ali Tá, mas aí fala Você teve que fazer aquela quina ali Então, pra eu terminar lá Eu tive que vir aqui Pra fazer isso daí Pra fazer isso daí Eu tive que nivelar A lateral todinha De um lado e do outro Nivelei Botei essas duas peças aqui Que estão ali Agora Naquela quinazinha Lá na frente Eu vou passar uma régua Até ela na polpa E aí sim Eu vou poder fazer agora A área de serviço E a plataforma Que eu vou ter aonde Prender Essa travessa lá Todas as nossas travessas Elas estão presas Na extremidade Eu já coloquei desde o início Aquelas peças lá em cima Agora Ela já encaixou direitinho Eu tenho que fazer onde não tem Porque é uma área aberta Né É uma área Assim Como é que se diz Semi-aberta Né É uma área de Onde vai sujar A gente vai ter que preparar Um piso Com antiderrapante melhor Para poder não gastar Né Vai cair coisa De ponta Essas coisas assim todas Madeira Não pode entrar água Então Eu vou ter que fazer ali Uma camada de fibra Generosa Para poder a ponta bater Ela vai pegar Só a primeira Do antiderrapante E não vai penetrar no outro Tivemos um conserto da semana Que foi Essa peça aqui Ó Da serra mármore Da broche Que quebrou E o maior trabalho Foi descobrir O nome dessa bendita Que se chama Placa da base Eu pesquisei no mercado livre Eu coloquei Apoio da serra mármore Base da serra mármore Eu botei tudo Que vocês possam imaginar E não aparecia Até que Placa da base Apareceu Custou cem reais Essa peça Chegou na mesma semana Mercado livre Ó Mercado livre É uma mão na roda Para a gente aqui Que mora na roça Longe de tudo Senão a gente gastaria Uma fortuna Tempo né Combustível e tempo Para procurar esse negócio E chega aqui em casa Show de bola E aí Fausto Consertou rapidinho Tá aí Máquina novinha novamente E Fausto Comprou esse metro aqui Que é de bambu Custou 42 reais Muita gente perguntou Por que que Fausto Não passou Essas peças No desengrosso Para ficar lisinho E fiz na mão Porque a peça ali Eu tinha que tirar Menos de um milímetro Só Veja bem Perguntaram a gente Por que que a gente Não passou No desempeno Utilizou o desempeno Ou o desengrosso Para tirar aquela camadinha Que eu estava tirando Com a plana manual Tem serviço Que só a plana manual Que faz Quando você tem que tirar Menos de um milímetro É melhor você tirar Na serra manual Ou na plana elétrica Manual também Aquela ali Às vezes corta De lado Eu prefiro mais na mão Que eu sinto mais Aonde eu vou Eu tiro o mínimo possível Eu regulo A plana Bem fininha Para tirar aquela camadinha Qual o papel Agora vocês vão ver aqui Qual o problema Quando a gente Usa o desengrosso Ele tem Ele tem um rolo Todo estriado Que aperta a madeira Na base E vai rodando E vai puxando a madeira Então você põe A máquina Faz o resto Ela vai puxando Numa velocidade Tal Que ela pode cortar E deixar Ela toda lisa Como está aqui Aqui foi passado Está vendo Olha aqui Aqui foi passado Como eu tirei Mais de um milímetro Não apareceu isso Isso aqui E aparece Que é o rolete Do desengrosso Que faz isso Então olha só Aqui tem quase um milímetro De profundidade Dessas estrias aqui Tem quase um milímetro Depois ele cortou Está vendo Se eu for tirar um milímetro ali Vai ficar toda assim Aí eu vou fazer o como Eu tenho que tirar muito grosso Aí começa a enfinar A madeira ficar mais fina Não é interessante Então eu prefiro fazer Eu faço rápido Que fica certinho Corrige tudo O óleo Do que na máquina Porque se essa peça Que for cortar de lado Dá um ladinho nessa peça aqui Mostra aqui Está vendo isso aqui? Está vendo? Nossa senhora Você está vendo essa peça Como é que está? Vou fazer um cajado Está vendo aqui? Por exemplo Mas a gente aproveita essa peça Eu uso a plana Depois lá E se põe no lugar Tá? Como é que vou passar Uma peça dessa No desengrosso? Eu vou perder Não posso perder A gente aqui não perde nada A gente arranja um jeito De fazer Porque se você começar A pegar uma peça nova E não resolver o problema O preço é muito caro A construção é muito cara Você entra num projeto Vou gastar X Na metade da obra O X já foi Por quê? Seu lixo está grande Tá? É muito material Mal usado Porque você quer uma nova Mais eficiente E não tem jeito Você evolui muito pouco Em termos de Carpintaria Mascenaria E náutica Então a gente tem que Resolver os problemas Que aparecem Foi o que a gente fez Vocês estão certos Passar Se for uma camada Mais grossa Se não Vocês não vão conseguir Numa máquina como é que é Ela é invicta Uma máquina boa Mas é uma máquina heavy duty Né? Essas outrasinhas aqui É pra brincar Isso aqui Nem pra cortar serve Foi mó engano meu Comprar maquinazinha assim Então as minhas Que eu faço Que eu tenho utilidade Mostra ali, Gotinho São tudo heavy duty Tá vendo? Mas é pauleiro É pra... É pauleiro Porque senão não aguenta Tá? Então esse foi o motivo De vocês verem A gente fazendo Aí Fausto usa o lado Delicado dele Pra fazer Né? Ficar alisando a madeira Ele adora Ficar alisando a madeira Pois é Às vezes Eu fico até com ciúme Algumas coisas Não podem mexer Senão não dá ruim Vai trabalhar Fausto Tá bom Vou trabalhar agora Vou pegar Essa peça aqui Ó Tá? E vou Vou cortar Pra fazer As diagonais lá Ó Pra fazer As laterais Desculpa Qual o comprimento Dessa peça? Essa aqui tem 5,90 Foi a maior peça Que o cara mandou Mas toda ela Com problema Aqui tem uma espessura Ó Tem outra Tem um trinco Ela tá embarcada Tá curvada Eu tenho que tirar isso tudo E vou fazendo No final Fica daquele jeito Aperta aqui Aperta ali Ela encaixa Ela vai pro lugar Ela vai pro lugar Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser É que eu moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso Mulher Tem outras coisas Minha coroa não toma Enquanto eu não chegar Sou um filho único Tem ninguém na casa Pra olhar Eu não posso ficar Esse é o problema Que eu tinha Se fizer errado Eu tenho que subir aqui Eu tenho que subir aqui Pronto Deixa eu chegar agora O rabinho dele pra cá Não Pega mais aqui Mais aqui Aí Se não quebra no meio Peraí vai Vem até aí Vem até aí Você dá pra sair ali? Tá Dá pra sair Vai, 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 vai A gente não tá aqui Vai, tem que tremer Não tá Tá mexendo isso daí Quando você pisou Tá, tá ótimo Trezentos quilos aí de cima É difícil Quer filmar agora? Tá filmando já Tá, agora segura aí Segura aí Pode puxar um pouquinho Faço Vamos lá Peraí Só que bora Mudou nada não Daqui uma hora Você vai ver que ela Tá um pouco diferente Tem um grampo frouxo Por que tá frouxo esse grampo? Foi porque ela trabalhou E nós tivemos um trabalhão agora E nós estamos calçando ela Pra ela, pra ela não... Não, abastecendo ela vai Porque nós estamos calçando ela A musculatura doi Porque... É... É... Pô... São 100 quilos Agora você tá perto disso Pra eu ficar levantando É... Não briga não bom, e aí é isso a gente agora chegou a um ponto legal, a gente está marcando o ponto que a gente vai ter que calçar certinho vou trazer a outra peça pra cá pra apoiar e pronto, vou começar a cortar e colar, agora vai ser rápido daqui pra frente é rápido porque isso aqui é em cima da cabine onde vai formar aquele vinco se tiver errado, tudo fica ruim fica feio todo esse trabalho aqui vai ser desvalorizado por causa dessa linha então a gente tem que gastar tempo nela e deixar ela certinha três horas, a gente começou uma, agora são quatro e meia eu não olho isso, eu olho o trabalho eu olho que está bom, está bom um dia, dois, três, não importa então eu não lembro, vou estar lembrando aí e... depois do almoço a gente veio pra cá e está aí até agora bom, vamos ver, agora vou botar outra peça aqui e daqui a pouco já vai estar tudo vou cortando tudo assim, que horas agora? quatro e meia quatro e meia, então não vai dar, só amanhã cedo deixa ela aqui, então ver o que vai acontecer amanhã antes da gente cortar é até bom tem coisas que a gente não gosta, mas depois a gente vai ver que tem um sentido, né então eu vou pôr aqui amanhã cedo a gente vem aqui e começa então a gente corta e já cola a paz da mão, esse lado vai estar pronto vamos ver não vai porque você vai ver o leme ah, eu tenho o leme o leme está ficando pronto lá é, mas deixa ela ir não tem problema a gente trocou, virou a sua peça aqui botou esses grampos tudo no lugar que não parece ser difícil o problema é passar aqui por baixo, né passa, levanta, passa por baixo põe no lugar aí o olho biônico do Fausto que ele olha não está certo vão virar a peça, aí vira a peça grampeia tudo não está certo vamos fazer isso vamos fazer aquilo três horas fazendo isso ficou quase certo ficou bem melhor que o outro aí agora a gente fez um ajuste a gente pegou na verdade, engraçado que aquela ponta estava assim em vez de a gente colocar essa parte aqui a gente botou a outra e ficou melhor se a gente não tivesse tentado virar a gente não ia descobrir acabou depois ficou rápido para acertar ela era só a fibra dela que a gente estava trabalhando não sentindo errado não veio o de látex é de baixo? esse é de baixo esse aqui então esse aqui é o eixo olha mais seis disso já viu, né? o de látex é perigokee não tem blessings não tem dúvida não tem dúvida não tem dúvida só o outro gente sabe O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 E a gente? O que é isso? 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 O que é isso?